Pessoal, saiu um boletim parcial das urnas do exterior e mostra a Lula ganhando em quase todos os países. Vou mostrar pra vocês aqui pra vocês terem uma ideia. Angola, Lula ganha com 53%. Na Austrália, Lula ganha com 62%. Na Coreia do Sul, Lula ganha com 64%. Na Nova Zelândia, Lula ganha com 70%. Em Singapura, Lula ganha com 63%. No Quênia, Lula ganha com 58%. Na Finlândia, Lula ganha com 73%. Na Rússia, Lula ganha com 46 votos contra 23% de Bolsonaro. Na Palestina, Lula ganha com 90% dos votos. Na Áustria, Lula ganha com 960 votos contra 379% de Bolsonaro. Na Dinamarca, Lula ganha com 1.047 votos contra 198% de Bolsonaro. Na França, Lula ganha com 7.885 votos contra 1.622 de Bolsonaro. Na Holanda, Lula ganha com 4.511 votos contra 1.242 de Bolsonaro. Na Hungria, Lula ganha com 85% dos votos. Na Itália, Lula ganha com 5.810 votos contra 4.698 de Bolsonaro. Na Polônia, 212 votos contra 68% de Bolsonaro. Na República Tcheca, 76% para Lula. Na Suécia, 1.785 votos para Lula contra 542 para Bolsonaro. Na Suíça, 5.538 votos para Lula contra 5.038 de Bolsonaro. Na Alemanha, Lula ganha com 76% dos votos. Na Noruega, Lula ganha com 76% dos votos. Na Palestina, Lula ganha com 90% dos votos. É mole ou quer mais, bolsominha? Agora se arrocha e bote ponto. Uai, seu app de vídeos curtos.